Bom, você vai ter aí a capa, tá um pouco longe aqui, mas eu vou dando zooms a partir do momento que eu começar a explicar, tá? Você tem aqui a capa, normalmente a capa você não vai contar com a numeração, certo? Então isso aqui tá fora aí, vai começar a contar a partir daqui, folha de rosto. Então, folha de rosto 1, depois vem folha de aprovação 2, aqui na realidade é resumo 3, sumário 4, introdução 5. Sabemos que num trabalho, pra faculdade, pra escola, enfim, você começa a contar a partir da introdução. Então a introdução tem que receber o número 5, se formos inserir direto, vai começar a colocar a numeração lá na capa, lá em cima, vai chegar aqui com o número 6, tentaremos mudar, apagar e não vai dar certo, vai apagar tudo. Então, o que que precisa ser feito? Precisa haver uma quebra de seção aqui, entre a introdução e o que tá pra cima, porque aí você consegue manipular os números aqui. É como se da introdução pra baixo fosse outro documento. Então como você vai fazer essa quebra de seção? Então, clica antes da introdução, ó, tá vendo o cursor? O cursor é esse aqui, ó. Esse é o cursor. Clica o cursor uma página antes, ó. Uma página antes, da onde vai começar a contar. Vai em... Layout da página, já tô aqui no layout, ó. Layout. Quebras. Tá vendo aqui, ó. Quebra de página, tá vendo aqui embaixo? Quebra de seção. Vai em quebra de seção. Próxima página. Clicou. Pronto. Você vê que o cursor foi aqui pra baixo. O que acabou de acontecer no momento? Acabou de haver aqui uma quebra de seção. Feita a quebra de seção, coloca o cursor aqui em cima, assim, ó. Dá duplo clique. Aí. Duplo clique que aí aparece o cabeçário e o rodapé. Feito isso, você vê isso aqui, ó. Vincular ao interior, é preciso desabilitar isso. Pronto. Desabilitamos. Aí perde o vínculo dessa página com a outra aqui em cima. Que aí quando formos colocar o número de página aqui na introdução, você não vai ficar precisando apagar o que ficar em cima. Agora qual o próximo passo? Clique aí aqui em inserir. Vá aqui em número de página. Você vê aqui as opções. Vá aqui primeiramente em formatar número de página. Formatou o número de página. Você clica aqui, ó. Iniciar em. Vai pedir um número. Você coloca cinco. Por quê? Na introdução, lembra que contamos e deu cinco? Vai começar do cinco aqui na introdução. Deu ok. Até agora nada. Agora, vá de novo. Inserir. Número de página. Aí vai nessa aqui, ó. Início da página. Escolha número três aqui, ó. Número sem formatação três. Clicou bem, você já vê que já apareceu o número cinco aqui. Vamos fechar o cabeçalho para ver. Ó. Vou para cima. Não tem número. Tá? Agora eu vou para baixo. Tem um texto lá embaixo. Aqui, ó. Certo? Não tem número. Agora eu vou lá embaixo. Ó. Número seis aqui. Número seis. Acho que tem um pouco mais de texto embaixo. Número sete. Pô, beleza. Beleza. Agora, inserir o número de página. É isso. Tá? A partir da página que você quer. É isso. Agora, para finalizar aqui, eu vou formatar, segundo a nova ABNT. Eu duplo clique. Clique, aliás. Seleciono aqui o número cinco. Vai aqui. Página inicial. E você muda aqui, ó. Para. Arial. Número dez. Arial número dez. Depois, você clica aqui. Design. Você tá vendo aqui, ó. Cabeçalho acima. Aqui você muda. Para dois. Dois centímetros. E. É isso. Está. Com a numeração formatada na norma ABNT. Só para recapitular. Deixa o cursor do mouse na página anterior. Aqui vai ser inserido o número. Vai em layout de página. Depois vai em quebra. Quebra de sessão. Próxima página. Dá um duplo. Clique no início da página. Para aparecer o cabeçalho rodapé. Clica em vincular anterior. Para desvincular. Depois você clica em inserir. Número de página. Formatar. Coloca o número. Respectiva página que você quer que apareça. O número certo. Você faz a contagem lá e coloca o número certinho. Depois vai inserir novamente. Número da página. Sem formatação. 3. Que vai lá para o lado direito. Que é o lado certo. Na aba ABNT. Dá duplo clique. Vai aparecer. Cabeçalho rodapé de novo. Seleciona o número. Escolhe a fonte Arial. Tamanho 10. Clica na aba Design. Cabeçalho acima. Você escolhe 2 centímetros.